Então vamos dar alguns exemplos aqui. Por exemplo, se você pega um pouco de água e aí você aquece a água até 100 graus centígrados, o que vai acontecer? Se for nas condições de pressão atmosférica ao nível do mar, a água vai evaporar. Então você tem a relação entre dois ou três fenômenos. Temperatura, água em estado líquido e pressão atmosférica ao nível do mar. Se você coloca essas três coisas juntos, temperatura de 100 graus, pressão atmosférica ao nível do mar e água em estado líquido, o que vai acontecer é que ela vai passar do estado líquido para o estado gasoso. Então isso seria o exemplo de uma descrição científica de um fenômeno. Uma outra lei científica é a lei da gravitação universal, lá do Isaac Newton. Então essa lei, a lei da gravitação universal, basicamente ela diz que existe uma força que atrai dois objetos e essa força é proporcional à massa desses dois objetos, dividido pela distância ao quadrado que os separa. Então aí a gente tem... Vocês não precisam se preocupar aqui em entender essa relação matemática. Ou seja, aqui é só um exemplo para vocês entenderem do que eu estou falando. Então quer dizer, você tem a descrição matemática de uma relação constante entre dois objetos que têm massa. Então esses são exemplos de leis científicas que dizem respeito ao mundo natural, ao mundo físico. Mas a gente pode ter leis científicas, no sentido do Conte, também para a descrição de fenômenos sociais ou socioeconômicos. Então, por exemplo, a lei da oferta e da demanda, que é uma lei econômica. O que essa lei diz, basicamente, é o seguinte. Considerando constante a demanda, ou seja, a procura para um determinado bem, o seu preço vai subir se a oferta diminuir ou o seu preço vai diminuir se a oferta subir. Isso é uma lei da economia que descreve como um fenômeno econômico, que é a relação de preço de uma determinada mercadoria, e em última instância o fenômeno da inflação, que é correlato com isso, acontece. Então quer dizer, é uma lei que descreve relações constantes entre fenômenos, no caso dos primeiros exemplos físicos, e no caso desse último exemplo, social, ou socioeconômico, se se preferir. Então é isso que a gente quer dizer com leis científicas de funcionamento das coisas, que buscam relações constantes entre fenômenos. E a descoberta dessas leis científicas que descrevem relações constantes entre fenômenos possibilitaria, na visão do Auguste Comte, a previsibilidade e também a possibilidade de controlar esses fenômenos, o que significa dizer possibilitaria o desenvolvimento da técnica. Então, por exemplo, se você descobre leis científicas sobre como, por exemplo, plantas são fecundadas e como elas crescem, você consegue desenvolver uma série de técnicas agrícolas que possibilitam o melhoramento da agricultura, por assim dizer. Então, isso é que é basicamente o estado positivo para o Auguste Comte. É a compreensão científica do mundo. Ok? E o problema que o Comte apontava era o seguinte, é que o espírito positivo, ele tinha progredido bastante, lá na época dele, nas ditas ciências exatas e ciências naturais. Então, a matemática, em primeiro lugar, daí a astronomia, daí a física, a química, a biologia. Mas nas ciências que hoje a gente chamaria de ciências humanas, o pensamento positivo ainda praticamente não tinha estreado, segundo o Auguste Comte. E esse que era uma das grandes fontes de problema para ele, na opinião dele. Ou seja, o que ele propunha é que nós atualizássemos a nossa compreensão da sociedade, fazendo com que o espírito positivo chegue a essa compreensão também. Ou seja, o que ele dizia é, nós deveríamos compreender como a sociedade funciona, não apelando para explicações teológicas, como, por exemplo, as que fundamentavam o antigo regime europeu, então lá eu expliquei para vocês que no antigo regime europeu você tinha a sociedade dividida em castas, em estamentos, ou em estados também, como eles chamavam na França da época. E esses estamentos eram basicamente o seguinte, você tinha o primeiro estamento, que era o clero católico, daí depois os nobres, a nobreza, e a nobreza subdividida em várias subcategorias, e por último a plebe. E o recurso que muitas pessoas utilizavam para explicar e também para justificar essa estratificação social era religiosa. Por exemplo, o filósofo católico Santo Tomás de Aquino explicava de maneira filosófico-teológica através da vontade de Deus o seu lugar no mundo. Se você ia nascer como nobre, como plebeu, ou como religioso, ou se você ia ser destinado à vocação religiosa, isso era explicado apelando-se para a teologia. Ou, alternativamente, você poderia explicar as dinâmicas sociais apelando-se para explicações metafísicas, como, por exemplo, a explicação dos direitos naturais, do contrato social, etc. Ele achava que tudo isso era bobagem e que nós deveríamos atualizar o pensamento social ao estado das ciências naturais. Ou seja, as ciências naturais explicavam o mundo físico, o mundo dos fenômenos da química, dos fenômenos dos astros celestes, com o pensamento positivo. Ou seja, através da observação, da descrição de leis científicas que explicavam ali as relações constantes entre esses fenômenos e da matemática. O que o Conte achava, então, é que a gente tinha de trazer esse modelo de pensar para a nossa interpretação da sociedade. coisa que, até então, na sua opinião, não tinha acontecido. E aí, naquele material que eu passei para vocês, que eu já mandei, já coloquei lá no Google Drive, já mandei pelos representantes, mas vou tentar colocar o link aqui para vocês de novo, vocês vão ver que ali o tema B, então eu subdividi lá primeiro em letras e depois em números. Então, o tema B é justamente classificação das ciências. Eu coloquei lá do mais simples ao mais complexo. O que quer dizer isso? Isso complementa o que a gente vinha falando lá sobre a lei dos três estados do espírito humano. Isso significa o seguinte, que para o Conte, aquelas ciências que eram as mais simples, elas conseguiram chegar até o estado positivo de maneira mais rápida. E as que são mais complexas demoram mais tempo para chegar até o estado positivo. Aí, na opinião dele, a mais simples de toda era a matemática. Aí vocês vão dizer assim, pô, mas a matemática é tão difícil? Sim, de fato, o estudo da matemática é difícil, mas o objeto com que a matemática trabalha é bastante simples, são números, ou seja, são idealidades, são conceitos abstratos. São coisas bastante simples, são produtos da nossa cabeça. Número um, número dois, e por assim dizer. E aí a matemática vai se construir estabelecendo relações entre os números. Aí depois vem, eu não vou explicar por que aqui, foge do objetivo da nossa videoaula, mas depois vem a astronomia, que ele achava que era um pouquinho mais complexa lá do que a matemática, e historicamente, uma das primeiras ciências, remonta lá ao tempo dos gregos. Aí depois da astronomia, vem a física, que é um pouquinho mais complicada, depois a química, que ainda é um pouquinho mais complicada, depois a biologia, que é um pouquinho mais complicada do que a física, e por último, na opinião dele, viria a sociologia, que seria a mais complicada de todas, porque é aquela que trata do ser humano na sua complexidade, ou seja, o ser humano enquanto ser biológico, mas também ser moral, e das relações entre esses seres humanos. Então, de todos, é o objeto mais complicado de ser trabalhado. E é justamente por isso que, na opinião dele, o espírito positivo demorou tanto tempo para chegar à sociologia. Então é isso basicamente que ele propunha, ou seja, em síntese, o que ele propunha basicamente era criar uma forma científica de se estudar a sociedade, que é o que ele chamaria daí de sociologia. Só que não para por aí. Na sequência, eu vou colocar ainda mais um vídeo no qual a gente vai ver as consequências político-sociais da ideia da criação de uma disciplina, que é a sociologia, para trabalhar cientificamente com a sociedade. E a gente ainda vai falar de um momento em que o Conte lá, ele mais ou menos perde um pouco as estribeiras, alguns dizem que ele enlouqueceu, e que ele vai tentar, inclusive, criar uma nova religião, que é uma religião que misturava... Era uma religião sem religiosidade, uma religião que misturava rituais católicos com cientificismo. Então, acompanhe aí na sequência.